A CIDADE NO BRASIL 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 O que o cinema de rua tem? Quando a pessoa vem ao cinema de rua, ela vem para o cinema. Ela não vem para mais nada. Ela não vem para tomar um cafezinho, ela não vem para comprar uma roupa, ela não vem para trazer o filho para brincar. Ela vem para o cinema. Ela vem porque ela quer ver na tela aquele filme. Ela só vem para isso, ela vem porque ela gosta. A minha mãe é da época que construíram o cinema. Então, esse cinema realmente está no coração da família. Quando o filme estreava também, eu lembro, em Juiz de Fora, que vinham ônibus de outras cidades para ver o filme. Olha que interessante. Hoje em dia, você pode baixar pelo vídeo, você pode ir nesses outros canais. Então, não foi só o cinema de rua. Os outros cinemas perderam um pouco também, mas o cinema de rua acho que muito mais. Eu acho que esse avanço da mídia, as pessoas têm acesso muito mais facilitado em casa, no conforto do lar. Embora eu ache que nada se compara à magia de se ir ao cinema. Pelo cheiro de pipoca, de perfume, das pessoas mais bonitas. Eu acho que é por aí. O cinema tem essa magia. E a tela grande, tudo fica melhor numa tela grande. Não tem como trocar, porque um filme visto nessa tela maravilhosa, ele ganha. Determinados filmes não se prestam a uma tela, nem de computador, nem de uma televisão, por maior relação. Eu acho que foi a modernização de tudo, na realidade. Então, a pessoa, hoje em dia, ela é uma pessoa multidisciplinar. Ao mesmo tempo que ela está dentro da sala de cinema, ela está recebendo um WhatsApp, ela está vendo um vídeo, ela está conversando no telefone. Então, a mobilidade de tudo, ela está nas mãos, entendeu? Então, assim, eu acho que ela virou uma... Hoje em dia, nós vivemos uma multitarefa. O cinema de rua é cultura, né, cara? É muito cultura. Acabando aqui, pouca gente vai parar em shopping. O cinema de rua no Palace é popular. Todo mundo vem. Ah, eu acho que é o contato mesmo com o público, né? Porque o povo vem, olha, aí vê, vê, ah, deixa eu ver que filme que está em cartaz. Não é necessário se deslocar até um shopping para poder procurar saber a respeito dos filmes. Eu acho que é uma maneira que acabou sendo uma coisa que afastou, vai afastar o cinema da população mesmo, sabe? Não só de quem gosta de cinema, mas o que tem que estar passando por aqui o tempo todo, de idosos, que tinham muita facilidade de acessar esse cinema. A história da perda do cinema de rua, a gente vê que é um sucateamento, primeiro, né? De equipamentos ruins, de falta de publicidade, de falta de investimento nesses cinemas. E aí o público para de comparecer e a iniciativa privada prefere vender, construir outra coisa. Eu acho que tem a ver muito isso. Interesses individuais acima do interesse coletivo. E a especulação imobiliária vem fazendo isso mesmo. Vem tirando a força que tem desses lugares e colocando a economia, como sempre, acima de todos os outros valores. Eu acho que a gente, enquanto a gente puder lutar, é importante. Se depender de mim, não vai ser fácil, né? Isso. É acabar com o Palace. Mas é o que eu sempre falo. As pessoas que gostam de cinema e que frequentam, o momento de defender agora. Não é estando em casa, não é só por e-mail, né? Eu acho que é ocupando esses espaços. Porque senão, com que a gente prova que é importante se a gente não ocupa esses lugares. Quando eu li que isso aqui ia fechar, eu falei, eu quero participar disso. Isso faz parte da minha vida. Eu quero estar presente nisso aí. E eu acho uma tristeza que esse cinema vai acabar. Isso eu acho que é a pior coisa que poderiam fazer pela cidade, contra a cultura da cidade, é acabar com o Palace. Realmente é o único espaço que a gente tem, para quem gosta de filmes e de arte, que está fora do circuitão de cinema. A gente não tem outro espaço. A gente só tinha o Palace e agora a gente está off. E isso é muito grande. Tristeza, é uma tristeza, é lastimável saber que a semana que vem nós não teremos mais cinepares. Eu não sei como é que eu vou poder passar aqui no calçadão, em frente do palco, e ver que essa casa cinematográfica fechou. É lamentável, lamentável mesmo. Tristeza, uma tristeza profunda, saber que o espaço cultural, porque cinema é cultura, fechou. O que nós vamos fazer? Enfim, o mercantilismo dominou a arte. Hoje se pensa só no comércio, no dinheiro. Não se pensa naquilo que traz benefício e bem-estar para o povo, que é o cinema. O cinema é uma maneira de lazer extremamente agradável e produtiva para a educação de um povo. Vai fazer falta. Vai fazer falta. Eu acho uma pena, eu acho um absurdo o poder público não investir em cultura. Não investir naquilo que poderia ser um centro cultural. Não investir naquilo que poderia, como estava sendo, sessão escola, clube do professor. Quantas crianças a gente via aqui que nunca tinha vindo ao cinema, nunca vieram ao cinema, não sabiam de periferia, que tinha essa parceria com a prefeitura. Onde que elas vão conseguir esse acesso mais? Não vai ter. Aqui, para quem quiser assinar uma petição, o abastinado que nós estamos organizando, o movimento Salve o Cine Palace, o acudo aqui. O Cine Palace, o último cinema de rua da cidade. Hoje é um fim trágico. É um fim muito ruim, muito triste para a cultura. Hoje é a última semana, o último dia de atividade desse cinema. Viva a Palace! Viva a cultura de Uedicora! Viva! Vida longa! Alcine Palace! Muito obrigado, gente! Aplausos 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 Obrigado.